O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com sofrimentos alheios. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. O tolo porque tem que dizer alguma coisa. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. O preço a pagar pela tua não participação na política é ser governado por quem é inferior. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. É muito mais difícil de dominar. Ouro para o bem. Ouro para o bem. Ouro para o bem.